Olá, eu sou o Leandro Cazan e eu dou as boas-vindas ao nosso novo curso de harmonia. Então, nesse curso aqui no guitarplayonline.com.br, eu vou explicar desde a parte mais básica, essencial, da questão do estudo de harmonia, o estudo de harmonias, que eu vou explicar bem certinho como ele vai funcionar, até a gente vai ter um estudo bem avançado, vão ser muitas aulas aí, e é um dos estudos mais complicadinhos aqui, mas também ele tem muitos, tem um retorno muito bom, um custo-benefício muito bom, porque estudar harmonia significa você estudar os acordes, por exemplo, de uma música, e você entender como esses acordes funcionam, que funções que cada acorde exerce dentro de uma música, como que funcionam as sequências de acordes dentro de um tom, aí você começa a entender isso, você começa a saber por que aquele acorde está ali, se eu posso trocar por um outro acorde, o que eu posso fazer, se eu trocar um acorde vai mudar a música ou não vai mudar a música, de repente um acorde que eu acho que não encaixou muito bem aqui, qual outro acorde que eu poderia colocar, enfim, você vai começar primeiro a entender essa estrutura básica da música, que são as sequências de acordes, para depois você entender e começar a manipular, isso vai te ajudar a tirar mais música, enfim. Você vai entender o geral da música, você vai entender como que toda essa questão dos acordes, e como que a música, porque toda música se baseia em cima dos acordes, então ela se baseia em cima da harmonia. Então a gente vai estudar meio que a pedra fundamental da música, e o que faz com que todas as músicas tenham as sequências de acordes e tudo mais. É um estudo muito interessante, às vezes ele pode ser um pouco complicado, ok? Mas aqui no site, aqui no meu curso, como os outros cursos que eu faço, eu vou deixar ele o mais simples possível, a gente vai aplicar bastante na prática, então todo um conteúdo que é bem complicado, e a harmonia eu já vou comentar que tem uns estudos que são bem complicados, e tem uns livros e métodos de harmonia que são famosos, que eles não facilitam muito o estudo da harmonia, então eu vou explicar bem certinho como esse curso vai funcionar. Vou tentar deixar ele o mais leve possível e o mais prático possível, para que você já consiga aplicar esse estudo que você fizer, você aplicar nas músicas que você toca e tudo mais. Lembre sempre que todo estudo tem que ter uma aplicação prática, então se você não aplicar, não vai valer muito a pena, ok? Se você tem interesse em continuar o estudo de harmonia, é um estudo que eu recomendo para todos os alunos, ok? Mas tem que ter alguns cuidados com o curso, com o estudo de harmonia, porque corre um risco muito grande de você estudar coisas que às vezes são muito pesadas para o teu conhecimento teórico, por exemplo, e podem te desestimular, podem te desmotivar a estudar harmonia. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo também, enquanto eu era aluno, aconteceu algumas vezes, então eu demorei para começar a estudar harmonia, ok? E visando isso, tendo essa experiência, é por isso que eu facilito o máximo possível para os meus alunos, através do meu método. Se você tem interesse em fazer o curso de harmonia, eu preciso que você veja esse vídeo de introdução, porque aqui eu vou falar sobre algumas questões meio importantes, que não se falam, mas que acabam acontecendo na prática. Então, se você de repente até tentou estudar harmonia alguma vez e não entendeu, eu já passei por isso também, quando eu era estudante, eu sei bem o que está passando. E com esse vídeo de introdução, eu vou falar sobre alguns tópicos muito importantes que você precisa saber antes de começar o estudo de harmonia, ok? Então, peço que você veja esse vídeo de introdução, e daí logo depois a gente já vai começar na primeira aula do estudo de harmonia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí